Ontem foi a estreia da super série da TV Globo, onde nascem os fortes. A super série, viu? Você gostou? Gravada no Nordeste, será a oitava trama exibida naquele horário das 11 horas da noite pela Globo, que já foi chamada até de minissérie, novela e tal. Como é que foi a estreia? Vini, conta pra gente. Por que a Globo não consegue uma definição pra esse horário aí? Já que o tipo de produto é equivalente, né? Todos que foram pra esse canto da programação, digamos assim, tem essa pegada, né? Minisséries, né? A Muralha, Os Maias, depois passou a ser a novela das 11, né? Que começou com o Astro, Gabriela, e depois agora a Globo tem chamado de super série. Por quê? Porque é muito longa pra ser uma série e muito curta pra ser uma novela, né? E também porque eles estão visando aí o mercado internacional, né? Que tem aí uma predileção maior também pelas séries, então é mais fácil de você vender esse produto depois de ser exibido, né? Então, a segunda super série, a primeira foi Os Dias Eram Assim, e agora a estreia ontem de Nada Será Como Antes, né? Perdão, Onde Nascem Os Fortes. Onde Nascem Os Fortes, essa trilha aí que a gente tá ouvindo agora da Gal Costa aí de Como Dois em Dois. E uma história muito forte, que envolve amor, envolve ódio, envolve vingança, envolve perdão. É a história de dois irmãos que viajam aí pro sertão nordestino, né? E aí tem como protagonistas a Alice Wegman e o outro ator também, que é o Marco Pigossi, né? E aí eles são irmãos, eles têm uma ligação muito forte entre eles. Eles estão como turistas aí nessa cidade fictícia do sertão nordestino. Ela acaba conhecendo o personagem do Gabriel Leone e acaba se apaixonando por ele, né? Ela conhece ele numa trilha lá, ela tá andando de bicicleta, sofre um acidente. Ele acaba salvando ela de dois caras que queriam ali se aproveitar dela. E ela acaba se apaixonando por esse cara. E esse cara tem um pai, que é o personagem do Alexandre Nero, que é o cara que é o poderoso dessa cidade. É um empresário, é um cara muito rico, é um cara muito poderoso. E ele acaba se envolvendo ali numa briga com o irmão dela, com o Marco Pigossi. Uma briga de bar ali, porque o irmão dela acaba flertando ali com a amante dele. E aí o que acontece? Ele dá uma surra no cara, né? Com a ajuda de alguns capangas, acaba... Paulinha, spoiler isso? Não, adorei que eu não preciso ver esse primeiro capítulo, vou passar pro segundo, vamos lá. Primeiro capítulo foi ontem, tá? A estreia foi ontem. Acaba espancando esse cara e ele simplesmente desaparece. Fica no ar o que que poderia ter acontecido. O irmão desaparece? O irmão desaparece. E aí fica no ar o que poderia ter acontecido com esse cara. O personagem do Alexandre Nero matou ele, não matou? Deixou pros capangas? Os capangas mataram, não mataram? Ou ele tá vivo e volta no final? Ou ele tá vivo? O que que acontece com esse cara? Então a série agora vai passar aí essa busca dessa irmã, né? E também da mãe, que é a personagem da Patrícia Pilar, que vem pra poder ajudar ela nessa busca. E aí fica esse conflito, né? Porque entre o cara que ela gosta, só que o pai dela é o principal suspeito de ter matado ou sumido com o irmão dela. Então esse é o enredo principal aí dessa história, que terá 52 capítulos e um grande elenco, né? Também tem a Débora Bloch, que faz a mulher do Alexandre Nero, né? Só que ele trai bastante ela e ela cuida dessa filha, né? Que tem uma doença que não pode sair de casa, então ela fica ali o tempo todo com a filha e o marido fora, traindo. Então tem uma trama em torno disso também. Tem o personagem do Jesuíta Barbosa, que vai fazer a Shakira do Sertão. Olha! A Shakira do Sertão, ele acaba se fantasiando lá nas noites, né? Na boate de Shakira do Sertão e é um segredo que ele tem, que ele não conta pra ninguém e que isso com certeza vai ser revelado aí nos próximos capítulos. Um personagem diferente aí do Jesuíta Barbosa, que é um dos atores mais elogiados aí dessa nova geração da Globo. O Henrique Dias, o Irandir Santos. Aliás, essa turma, né, Edgar, tá sempre nessa agora, nesse novo horário da Globo aí de super série, né? De novela das 11, são sempre quase os mesmos atores, né? E tem o personagem do Fábio Assunção, que tá bem diferente, né? Tá com essa barba branca, longa aí. Tá style, hein? É, tá bem style e ele é o juiz da cidade. Maria Ribeiro agradece. A cara do Leôncio do pica-pau. De quem? Do Leôncio do pica-pau. Leôncio do pica-pau. E aí, quando a personagem da Patrícia Pilar chega, que ela é a mãe desses dois irmãos, chega na cidade, ela vai conhecer o personagem do Fábio Assunção, que é um juiz, vai também se envolver com ele e ele já é um antagonista do personagem do Alexandre Nery há um tempo. Ele já tem um desafeto há um tempo, então isso agora vai acabar alimentando um novo conflito entre esses dois personagens, né? Então é uma trama... Uma trama boa. Bem forte aí, bem boa pra novela da... Muito boa, é, muito boa. Você não gosta, Caio? Você tá criticando, eu acho boa. Eu vou explicar o porquê. Aliás, eu acho o seguinte, Vini, é uma pergunta também que eu te lanço rapidamente aqui. Você acha que isso vai tomar conta das novelas, já que essas produções são mais cuidadas, mais bem... São bem produzidas. Mais bem cuidadas, bem produzidas, com o elenco selecionado, tratando de assuntos, de um conteúdo também interessante, que ao mesmo tempo da novela, né? Ela também entretém o telespectador, mas com um cuidado maior, digamos, com um respeito maior. Você acha que isso um dia, já que as séries estão tão em alta, Paulinha não me deixa mentir, vai tomar o lugar das novelas? Acho que não. Porque a novela é uma coisa longa, que se arrasta e o personagem vai, volta, não tem um perfil tão definido. Como as meninas falaram ontem aqui, a Fernanda Rodrigues e a Maria Flor... É, roteiro aberto, né? Pode modificar a história do personagem. No caso da série, é uma coisa definida. Então você vai lá, já, com o perfil do personagem definido. Mas acho que a novela é uma coisa que tá tão cultural, já, aqui no Brasil, né? E você não pode ignorar, por exemplo, a Força do Querer, agora, Outro Lado do Paraíso, que estão marcando mais de 40 pontos de média todos os dias, né? Então a Globo não vai abdicar disso, né? Teve um período ali que a Globo teve um problema de audiência, mas agora conseguiu se reestruturar. Então a série vai vir como uma expansão, como um complemento. E é um outro produto, Edgar. Um outro tipo de produto. Eles vendem pra outros mercados, agora eles estão fortalecendo o streaming deles, né? Já pensando nesse futuro onde você assiste a On Demand. E realmente ter um formato fechado, onde você pode disponibilizar ali, é alguma coisa mais interessante pro futuro. Por que o garoto em chaqueca não gostou? É, então, eu sou taxado como um garoto em chaqueca, mas eu vou falar... Por que você não gostou, Caio? Com todo o meu respeito, a todos os profissionais envolvidos, principalmente os atores e tal. Porque são pessoas que acordam de manhã, todo dia, e eu suponho que querem ser felizes. Querem ser felizes, não ninguém... Querem fazer um bom trabalho, Caio. É evidente, como todo mundo. Então o que eu vou fazer uma crítica aqui é uma crítica sincera da minha visão. Não é nada xincalhando o trabalho de ninguém, não. Até porque cada um que corra pela sua felicidade. Até porque você nem viu o primeiro episódio. Dá uma porrada logo, meu! E nem vou ver. Mas o negócio é o seguinte, isso aí vai ser um fracasso e eu vou dizer por quê. Você vai deixar eu falar? O negócio é o seguinte, o que você tem a diferença... Qual que é a diferença de uma série pra uma telenovela? Nenhuma. Você tem... Nenhuma? Não, nenhuma. A diferença são as boas denominações. Ah, porque é um negócio que nem as meninas falaram ontem. Ah, porque é um negócio aberto, o roteiro fechado. Quem assiste não quer muito saber disso. Deixa eu só concluir minha linha de pensamento e depois cada um dá o seu pitaco. Você pega numa série... Ah, mas elas são vendidas pra tantos países. Maria do Bairro, no SBT, também já tinha sido importada na década de 90. Qualquer outra novela também vai pro exterior e tal. Você tem os roteiros da Globo, que o Vini foi descrevendo. São todos iguais a todas as novelas. Ah, porque o menino que se apaixonou pela menina, que aí tem um vilão na história, que é rico, que quer... Aí o pobre quer roubar o dinheiro do rico. É tudo a mesma coisa. Só muda o cenário, só mudam os atores, que também são sempre os mesmos. Gira que nem a roda do Silvio Santos. Só vai girando. Esse ator hoje tá nessa novela, daqui a pouco ele tá nessa. Dá sete, depois ele vai pra das oito. Fica num círculo vicioso. Aí você tem uma apelação da Globo, que isso eles fazem muito bem. A parte técnica. Fotografia, você via em Velho Chico, as pessoas tinham provostamente uma maquiagem que dava um aspecto meio de calor e não sei o quê. Você tem a fotografia, você tem questão de qualidade de câmera, de profissionais, de maquiagem, tudo. São um apela da Globo. Porém, isso não convence quem tá assistindo. Aí você pega como exemplo o Whindersson Nunes, que é o cara que hoje é multimilionário, fez grana com uma GoProzinha no quarto dele. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos lá. O que você quer dizer? Eu tô dando uma volta aí, vai. O que eu quero dizer com tudo isso é, nas novelas da Globo, você não tem mais uma identificação do público como massa. Aos poucos a gente tá vendo essa diminuição. Ah, mas a Globo ainda dá aí, Bob. Óbvio que ainda dá. Mas isso, com o passar dos anos, tá diminuindo muito, tá perdendo pra internet. Porque na internet a gente encontra conteúdo que conversa com a gente, conversa com as pessoas, o que as pessoas querem ver. Na Globo, aos poucos, isso vai deixando, porque a sociedade já evoluiu, a sociedade já avançou. Até cinco anos atrás, ninguém sabia o que era embargos dos embargos, o que era não sei o que. A gente vai conhecer coisas... Não, o cara me escurou o interesse do mundo. O Wilson Nunes em bargos, em bargos, em bargos, em bargos. Deixa eu concluir. Tem o seguinte, no Netflix você tem suites, você tem house of cards, séries que falam de política que as pessoas estão mais interessadas. Você tem Grey's Anatomy, você tem várias outras séries que falam de outros assuntos, não ficam só no amor proibido, do pobre que quer roubar o dinheiro do rico, do rico que é bonzinho, do pobre que é malvado, do que não... Você só tem esse mesmo roteiro na Globo. Você tem os roteiros todos iguais. Ah, o ator foi super elogiado na Globo, dá 45 pontos de audiência. São elogiados por quem? Pelo video show, que fala deles. Eles não vão elogiar o ator da Record. Ah, não sei o que, foi elogiado. É um núcleo da Globo, que nem o Oscar. Esse filme ganhou o Oscar. Tempo! Mas é pro mercado interno. Você não tem mais identificação. No Netflix você tem diversos assuntos e aí falam, ah, perdeu conteúdo pra internet, só pra concluir essa linha. Perdeu conteúdo pra internet porque a internet é on demand. Você tem Globoplay, você tem YouTube, as TVs já estão apostando no conteúdo on demand e ainda não tá funcionando. Eu vou, antes de perguntar qual seria então a solução, até o ver, eu vou deixar o Vini falar porque o Vini é o cara que trata desse assunto aqui no programa. Eu, na verdade, não entendi absolutamente nada, 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 nada. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. É um pouco avançado pra você mesmo. Pra emissora, pra Netflix, pra YouTube, tem espaço pra todos. Agora, você não pode ignorar o trabalho que é feito pela Globo, o investimento que é feito. São atores brilhantes, é uma produção brilhante também do José Luiz Vilhamarim, que já fez Justiça, que já fez Amores Roubados, que já fez tantas outras produções de extrema qualidade. Velho Chico, inclusive, também, como você citou, foi uma novela de uma qualidade absurda. Então, você tem espaço e você não pode ignorar esse bom. O tema sentado lá é um amor proibido. Mas, Caio, as tramas sempre têm a ver com relacionamentos humanos. Mesmo o Suts, que você tá falando, é uma trama de advogado onde ninguém tá ligando pro despacho do advogado. Tá todo mundo ligando se ele vai ficar ou não com a secretária, se o outro vai acabar se casando, se a menina vai se superar. As tramas humanas são replicadas em séries e filmes a vida toda. Isso aí não é uma novidade. Você não tá trazendo nenhuma novidade aqui no programa. Um dos filmes considerados o melhor filme da história do cinema é de 1950, 1954, que é O Anjo Exterminador. Que, justamente, é uma galera que vai pra um jantar e, do nada, eles não conseguem sair de uma casa. E eles ficam, as máscaras caem ao decorrer dos dias, eles presos nessa casa. Já devem ouvir o vídeo falar disso. Eu acho que... Ah, tem, pois, alguma coisa no café do Caio. É isso, basicamente. Não, eu não vejo novela, eu não sou noveleiro, mas esse tipo de produção da Globo me chama a atenção. Você precisa assistir primeiro, por favor. Não, eu assisti muito, até porque eu sou da época que só existia Globo, né, cara? Eu não sou noveleiro, mas esse tipo de produção da Globo é um tipo de produção que me atrai mais do que uma novela. Quer dizer, eu olho mais pra esse tipo de produção do que pra novela em si.